Hoje é o dia mundial de combate ao trabalho infantil e nós viemos aqui para registrar esse fato que a Fundação Abrinque realiza o terceiro flashmove. Vamos saber um pouquinho mais a respeito disso? O público se reuniu no MASP, devidamente uniformizado, e ao meio dia começaram as atividades. Distribuição de camisetas, colimento de assinaturas, fotos e apresentação de faixas no semáforo. A gerente executiva da Fundação Abrinque, Denise Cesario, falou sobre o evento. Hoje é o dia mundial de combate ao trabalho infantil e a Fundação Abrinque está aqui em frente ao MASP fazendo uma mobilização da sociedade, sensibilizando em relação aos malefícios do trabalho infantil. E também estamos coletando assinaturas contrárias à proposição de emenda constitucional número 18, que está tramitando no Congresso Nacional, que propõe a redução da idade do trabalho no Brasil, que hoje, através da Constituição Federal do Estatuto da Criança e do Adolescente, é permitido a partir dos 16 anos, paga 14 anos. Então, nós também estamos sensibilizando a população para a adesão a este Manifesto Contraga, PEC 18, e também, quem não puder vir pessoalmente, a gente pede a adesão através do nosso site, que é www.fundabrinque.org.br, aderindo, então, contragamente à PEC 18. Nós, do Ministério Público, juntamente com o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, entendemos que a idade deve ser mantida em 16 anos, porque, antes disso, o importante para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente é se formar, estudar e se desenvolver, principalmente se qualificar para quando entrar no mercado de trabalho, então ele tenha uma condição digna de exercer a sua atividade e uma condição para poder ascender sempre na sua vida profissional. E Luiz Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinque, falou sobre a importância das assinaturas. Hoje, tem aprovada a realização de uma audiência pública para debater o assunto, antes da apreciação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Nós pretendemos usar essa oportunidade da audiência pública para formalizar a entrega dessas assinaturas. Inclusive, eu gostaria de convidá-lo, Manuel, a também assinar conosco essa lista contra a PEC 18. E até eu fiz a minha parte. E essa iniciativa da Fundação Abrinque é mais uma ação em prol do futuro das nossas crianças. Música 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 Música